Eu sou o Anderson Costa, tenho uns 50 anos. E o Uber foi uns, cerca de uns 4, 5 anos. Eu ainda estava trabalhando como CLT, sou formado em administração, tenho conhecimento em contabilidade também. Meu nome é Vânia, eu tenho 54 anos e sou da cidade de São Paulo. Atualmente trabalho como motorista de aplicativo, youtuber e cantora. Bom, meu nome é Marlon, eu tenho 39 anos e eu sou motorista de aplicativo na cidade de São Paulo. Resolvi me mudar para o Amazonas, a trabalho. Sempre fui uma pessoa da área de computação, da área de informática. Estudei nessa área, fiz técnico, depois fiz uma faculdade de informática. Trabalhei em boas empresas, empresas legais de se trabalhar em 2014. Eu me mudei para São Paulo, também para essa área de computação, essa área que eu gosto tanto assim. E, entretanto, em 2016, estava meu nome na terceira lista de cortes da empresa. E acabou que fui escolher ser motorista de aplicativo para levar o sustento para dentro de casa. Bom, meu nome é Thaynã, eu tenho 20 anos, sou entregador de aplicativo. Hoje eu trabalho pelos três aplicativos, né? iFood, Rappi e Uber Eats. Assim como ouvimos já diversas experiências referentes a dirigir com passageiros, a nossa experiência é a mesma, porém com lanches. Ah, eu sou uma pessoa muito guerreira, né? Uma pessoa aquela que não desiste, está sempre em busca de oportunidades, muito curiosa e sempre querendo conhecer novos horizontes. Hoje eu criei uma disciplina como se eu estivesse trabalhando dentro de uma empresa CLT, como eu fazia. Só que levantando um pouco mais cedo, fazendo uma jornada de trabalho de 8 a 12 horas, que é o período que eu fazia, quando eu trabalhava, eu saía da empresa, quando eu saía da minha casa e chegava na empresa e retornava para a minha casa, então daria em torno de 10 a 12 horas. E eu tomei isso como disciplina, então vou fazer pelo menos esse horário diariamente. E os clientes hoje são mais diversos, né? Com o X você tem diversificação de clientes, não é um público-alvo fixo. Agora sim que eu mudei aí, nem uma semana para a categoria do Black, aí é um público mais específico, uma situação diferente até, um público mais de poder médio para alto, né? E eu achei interessante. E o carro é alugado, desde o início eu fiz as contas, eu tenho o veículo próprio, mas achei melhor alugar pelas contas e tudo mais, e até hoje trabalho com o carro alugado, dois anos carro alugado. Para a entrega, cara, eu acho que é praticamente a mesma coisa que um motorista. A gente recebe o pedido no Uber, ele mostra lá o tanto de minutos que a gente tem para ele retirar, e a gente escolhe se vai ou não. Então tem que verificar sempre se atentar aos melhores horários, se atentar às melhores regiões, que creio eu que, assim como nós entregadores enfrentamos, né? Nessa questão de bairros perigosos, o motorista também tem esse fato, né? Então é isso, é se atentar à tarifa dinâmica, sempre ser cordial com o cliente, porque muita gente, às vezes, quer debater com o cliente, porque tem alguma coisa errada, veio alguma coisa errada. Amigão, aqui está seu pedido, qualquer coisa errada, você entra em contato com o restaurante, com o suporte, jamais você, sei lá, ficar debatendo com o cliente, você só vai perder teu trabalho e vai ter mais trabalho ainda, né? E na maioria dos casos, vai acabar perdendo sua fonte de renda, né? E é isso aí. Eu diria que o primeiro erro é achar que vai ganhar muito dinheiro. Aí está o fato. Poxa. A verdade. Olha, nem entrei nessa daí não, viu? Então, é possível ganhar dinheiro? É, é possível. Vai ter que ralar, vai ter que trabalhar bastante e vai ter que aprender onde estão as melhores corridas, né? Então, às vezes, a pessoa está no lugar errado. Tarifa dinâmica, vamos dizer assim. É, aproveitar a tarifa dinâmica, aproveitar os melhores locais, enfim. Normalmente, quem está há mais tempo, pegou a manha do jogo. E aí consegue ficar nesse jogo, levando o seu sustento para casa. Mas a maioria desiste porque não conseguiu se adaptar. Então, e às vezes se endivida, às vezes... Então, às vezes é bom a pessoa se informar, não ter tantas expectativas de ganhos logo no início. Ou procurar alguma maneira de se enturmar com outros motoristas e aprender isso de uma forma mais rápida, né? Não pela dor, mas através de um conhecimento com outras pessoas. Então, acho que o principal erro, acho que tanto dos entregadores quanto dos motoristas, é achar que vai ganhar rios de dinheiro de uma maneira fácil. Não, tem que pedalar muito, né? É, no caso é isso. E tem que estar muito tempo atrás de um volante para poder, enfim, saber como funciona. Acho que eu diria que esse é o primeiro erro que a maioria comete, né? Eu acho que nem tanto pelo dinheiro, porque hoje em dia o povo brasileiro não está tendo tempo nem de analisar se vai dar dinheiro ou não. Ele quer pagar o hoje. Se amanhã ele vai ficar rico ou vai ficar pobre, ele quer pagar a conta de hoje. Eu falo porque a experiência é minha. Eu não olhava quanto o pessoal ia ganhar, porque eu nunca fui de reparar nos outros. Eu falo, bom, eu tenho que fazer a minha parte mesmo. Então, eu fui para a princípio pagar as contas atuais que eu precisava pagar. Eu falei, a única forma que eu tenho de trabalhar agora é Uber. Então, vamos ver como é que dá. Eu ouvia falar bem, eu ouvia falar mal. Eu falei, bom, não vou tirar conclusões para ninguém, vou eu mesmo. Só que a ansiedade de você fazer a primeira corrida, você não presta atenção em nada, no primeiro dia você começa a aceitar que nem a pessoa aceita tudo. Então, eu creio que esse seja o maior fator para o iniciante. Ele tem que respirar, porque ele vai ter que entender se ele tem um perfil para trabalhar nesse tipo de serviço, porque o carro é dele. Mas tem passageiro que entra no seu carro que ele vai sentir que ele está pagando 5 reais como dono do carro. E a gente ouve relato de... Eu vou chegar esse cara, vou jogar fora, eu jogo o cara para fora e... Joga o dinheiro assim no banco, toma, você está precisando. Então, a gente tem que saber, que nem a pessoa psicóloga, você tem que avaliar, esse é o meu perfil, eu trabalho, eu vou me dar bem com isso. E aí, aos poucos, ele vai começando a ver se ganha dinheiro ou não, se vai ser bom para ele ou não. Mas, de início, eu acredito que essa ansiedade, falta de atenção, o desespero de fazer a primeira corrida, o primeiro dia, aí depois alguém fala, nossa, o meu dia foi de 300 reais. O carro fala, nossa, eu vou ganhar 300 reais por dia? Estou lindo! Aí começa a vir a falta de atenção. O novato, ele, quando ele acha que sabe, né, tudo, ele descuida da segurança. Então, ele já não começa mais a prestar atenção 360 graus. E as plataformas, elas lançam campanhas de quantidade de corridas, você não pode recusar, aí você vai e o valor das campanhas, às vezes, cega o motorista. Então, ele não analisa mais para onde ele está indo. Tanto que o que aconteceu com a Adriana lá em Diadema foi isso. O motorista, ele acha que ali é o quintal dele, ele mora na região de risco, ele não vai ter problema. Só que vai ter um maluco ali, numa hora errada, que não vai querer saber. Não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Às vezes, tem motoristas nos meus grupos que falam, meu, eu moro aqui, não venha trabalhar aqui. Eu não trabalho aqui? Você sai daí. Desliga e vaza, sabe? Uma coisa assim. Tem aqueles passageiros que meio que acham que o motorista de aplicativo é aquele que está desempregado, aquele fracassado, e acaba até subestimando. Não sabe que ali tem um profissional que pode até ser formado, que nem eu falei nos bastidores aí, que entrou um casal e começou a conversar em inglês. Só que eu não... Eu até fechei meu ouvido e ignorei, porque a gente nem presta atenção nas conversas, né? Dos passageiros. Você fica pensando nas dívidas, fica pensando no que você vai fazer amanhã. Será que depois dessa comida vai chamar outra? Às vezes eu estou dirigindo assim, passageiro, pode ter um ou dois passageiros atrás, estou dirigindo, aí só segue o ex ali, né? Esperando, aí de repente tu olha para o retrovisor, tinha alguém ali, falou, tem alguém atrás ali. Então às vezes você... Teve um caso de um motorista esquecer o passageiro, né? Ah, pegou a mala e esqueceu. Pegou a mala e esqueceu, é. Teve um caso. É, teve... Tanto teve um... Ficou na mídia aí, né? Sim. Teve um relato aí num grupo nosso aí, que o motorista foi até a casa dele, com o cliente. Ele chegou na casa dele, e falou, o que você está fazendo aí, moça? Né? Quando foi ver, a cliente ainda estava lá. Que horror! Sim. É, porque foi um caso de três pessoas, onde uma dormiu, né? As outras duas desceram, e para o motorista, para o motorista assim, está tudo certo, né? Já desceram, agora eu vou embora, vou encerrar meu dia. O cara chegou na casa dele, tinha uma menina dentro do carro, dormindo. Meu, a palha é amante. Você tem que fazer adaptações do seu dia a dia, seu trabalho, o perfil, é bastante... O iniciante, ele acha que é só sentar, dirigir o carro e ir embora, levar a pessoa de uma obra. Mas existe bastante coisa em volta disso aí, que se ele quer seguir a profissão, que é fazer um bom atendimento, e tudo mais, ele tem que avaliar muita coisa. Não é só sentar e dirigir o carro, não. Boa parte dos motoristas do aplicativo são homens, né? E a gente sabe que existe no Brasil um preconceito contra mulheres que dirigem. Como é que você lida com esse preconceito? ele existe mesmo, ele é real? Passageiros, tem alguma surpresa quando vem com uma mulher que está dirigindo o Uber ou isso não existe? Olha, eu trabalho há dois anos no aplicativo. Quando eu comecei, 80% dos meus passageiros eram mulheres. Hoje mudou radicalmente, inverteu. Tem mais passageiro homem do que mulher. Essa cultura do brasileiro ter carro, não. Tanto que os empreendimentos imobiliários hoje não tem nem mais garagem, porque as pessoas acostumaram com o aplicativo. O homem, eu não tenho problema com o homem, por incrível que pareça. Eu tenho problema às vezes com mulheres que têm inveja. Você acredita nisso? Inveja porque eu estava trabalhando com o Uber Black, eu tinha um carrão e tal, e ainda mais quando elas estavam acompanhadas. Porque o homem fica, nossa, olha, mulher batalhadora, né? Está no carrão, está sendo motorista. aí a outra já se sentia, né? Meio que subjulgada. E se estava na conta dela, a viagem era nota baixa. A minha avaliação, hoje eu sou uma motorista nota 4,99. Se pegar uma mulher, eu já fico preocupada que vai cair minha nota. Porque se ela tiver na TPM, se ela tiver alguma coisa, vai dar problema. É comum processos trabalhistas de motoristas contra os aplicativos. Até eu já pesquisei alguns sobre como foi. Alguns, os aplicativos, teve uns 4 que os aplicativos na hora da decisão, um dia antes, eles foram lá e fizeram um acerto com o motorista, até para não criar um... Provavelmente tinham algum risco de ganhar, então eles não queriam que isso acontecesse. Para não abrir precedente. Para não abrir precedente, exato. Quando a gente fala de relação de emprego no Brasil, a gente está falando de cumprir um certo horário e cumprir ordens. Então, muito provavelmente, eu acredito que se a gente fosse empregado realmente dos aplicativos, simplesmente o aplicativo ia dizer, olha Marlon, você não estou nem aí que você mora na zona sul de São Paulo, eu quero que você esteja na zona leste às 6 da manhã, no domingo, né? E você vai ter que ficar lá e você vai ter que voltar para lá naquele horário. A Uber até não dá uma ordem, mas ela te sugere, ela dá a dinâmica, né? Olha, lá está melhor para você, mas é uma opção minha ir ou não, né? O problema de não ser empregado, acho que vale também ressaltar, é justamente o fato da gente não poder reivindicar nada. Então, a gente, mais uma vez, é banido, né? Por um algoritmo e você não consegue reivindicar, você não tem meios legais para isso. Enfim, acho que é esse que é o meu pensamento um pouco sobre aí a relação trabalhista. Bom, na questão da classe, como todo mundo acompanha, não só entrega, bikes, não só os bikers, como os entregadores de moto, a principal reivindicação, no caso, não é o direito trabalhista, porque as taxas dos aplicativos hoje, pelo menos na entrega, é outra coisa, são coisas de outro mundo, né? Hoje, eles não pagam, tem corridas que eles não pagam um real o quilômetro, entendeu? Então, é uma ideia muito que dispersa essa questão de CLT, de não CLT. Olha, CLT, não, eu acho que as pessoas que acionam a empresa é para ter vantagem, para ganhar dinheiro, tipo brechas, né? Tem gente que sabe todos os códigos de lei, né? Para tirar vantagem. Essa liberdade, ela é fantástica. Eu não estaria aqui hoje se eu fosse uma funcionária de CLT. ó, eu vou ali gravar um programinha, o chefe ia falar, como assim? Tá pensando o quê, né? Então, ele te proporciona trabalho em aplicativo, por exemplo, ontem, teve enchente lá, né? Teve motorista ontem que ganhou quase mil reais trabalhando. Ele colocou o carro em risco e foi para cima. Deu sorte, porque estava um caos em São Paulo. Se você tem uma conta para pagar, vai, 500 reais, e você se determina trabalhar para levantar os 500 reais, você levanta. Nenhum emprego CLT vai te dar esse dinheiro. Não vai cair na tua conta. Se eu fizer a transferência às 11 horas da manhã, a 1 da tarde já está na minha conta. Então, tem essa flexibilidade, tanto de horário, de ganho. Só que é assim, o que eu costumo falar, se os 4 pneus não rodarem, você não ganha. se você cair em uma cama doente, você não ganha. É uma coisa que acontece que o passageiro não imagina. A importância da avaliação. O passageiro desce, sabe, não está nem aí. Ou, de repente, não avaliou, aí avaliou dois dias, três depois, porque apareceu lá, porque ele fez a próxima corrida, aí vai lá e coloca três estrelas, quatro, porque ele não lembra. Só para sair, tipo, quatro estrelas. O impacto de uma avaliação de quatro estrelas é praticamente o de uma, porque cai a tua nota. Cai. E tem motoristas que voltam para casa com depressão. Olha o grau da importância da avaliação. Motoristas que choram. Cinco estrelas é ótimo. Quatro estrelas já é ruim. Ó, minha nota, posso até te mostrar, está 4,99. Estou para ser a primeira mulher cinco estrelas de São Paulo, né? Se você chegar nos cinco, é a primeira mulher. Primeira mulher. Meu, eu fico rezando para ninguém me dar quatro estrelas. Agora eu estou escolhendo as corridas. Nota baixa eu não pego, porque eu sei que vai me avaliar mal. Então eu pego só nota alta, ainda elogio o passageiro. Olha, sua nota é boa, né? Tipo, para dar o gatilho aqui, para ele não esquecer de me avaliar. Por quê? Porque se eu pegar uma quatro estrelas agora, minha nota cai para 4,98. Entendeu? Então, ir para o passageiro, não sei você como passageiro, se você sabia dessa importância. Né, Marlon? Um motorista, ele pode ser desligado da plataforma se ele atingir a nota 4,60. Se ele pega essa nota, ele é desligado da plataforma. Sem aviso prédio. Então, se você divulgar isso, já está prestando um grande favor para a nota para todos os lugares. Se o motorista recebe uma nota quatro estrelas, você está contribuindo para baixar a nota dele. Você lembra como foi a sua primeira corrida? Eu lembro como foi a minha primeira corrida. Eu lembro que naquele dia a Uber ainda fazia uma seleção, um processo, não era um processo de seleção, mas era um processo de bem-vindo, né? Com palestra presencial e tudo mais. Eu lembro de ter ido na palestra, tinha vários homens lá de terno e gravata, porque na época só tinha Uber Black, era a categoria mais elitizada, e os motoristas andavam de terno, e eu não estava de terno naquele dia. E eu era o único, assim, aparecia lá e eu fiquei meio deslocado com isso. E saindo de lá, tirei uma foto, fiz todo o meu cadastro lá, e entrei no carro, recebi um tutorial antes também sobre como usar o aplicativo, e fui para a minha primeira corrida. Fiquei online e saí dirigindo a Esmo, assim, sem saber o destino, esperando chamar, e até que um momento chamou o aplicativo, e eu estava muito nervoso, eu estava suando, fiquei muito robotizado naquele momento, mas o passageiro entrou, entrou no telefone, deu só uma boa tarde, e deixei ele, alguns quilômetros depois, em uma espécie de um bar, bar-restaurante. Acredito que até a minha primeira avaliação tenha sido de três estrelas, se eu me recordo bem, mas eu fiquei muito nervoso, eu não sabia onde parar o carro, enfim, para mim eu estava bastante nervoso, com toda a situação, eu não sabia como me comportar, né? Ah, você sempre gera aquela expectativa, né? Apreensão, medo, eu morava em Guarulhos e peguei o carro no sábado, um carro alugado, e aí liguei o aplicativo num domingo para iniciar, falei para a minha esposa, vou iniciar num domingo que eu creio que seja mais tranquilo. E peguei logo de cara uma corrida para uma região mais afastada de Guarulhos, um bairro mais carente, onde fiquei muito preocupado e assustado e tudo mais, mas ao mesmo tempo vi aquela euforia, alegria de poder ter feito a primeira corrida na Uber. Eu tenho algumas com relação a pessoas que estão bêbados, então a história é que assim, bêbados e eu não tenho muita intimidade com bêbados e aí peguei um casal, levando eles para o Ipiranga, os dois dormiram, mas dormindo de roncar mesmo, e aí quando eu cheguei no destino era um laboratório, o laboratório da Vuzes, ali na Ricardo de Afé, eu falei, olhei para os dois, não, até estava aberto, mas eu olhei para os dois e falei, acho que ninguém vai fazer exame essa hora, aí chamei o rapaz, o rapaz olhou e falou, não, não é aqui não, é do outro lado, aí do outro lado era um pão de açúcar, falei, acho que ele também não vai entrar, parei lá e ele olhou, cara, acho que eu estou totalmente bêbado, acho que estou no lugar errado, falei, é, você precisa definir, você vai descer, eu vou ficar aqui, aí ele olhou para o outro lado e na verdade ele queria ir para o motel, só que chegando lá a menina acordou, ela falou, não, eu não vou ficar aqui com você, eu não quero ficar aqui com você, eu falei, olha, me desculpa, mas eu preciso continuar trabalhando, vocês resolvem se vai fazer ou não vai fazer alguma coisa e desce do carro, eu tive que ajudar o cara a descer do carro porque ele não conseguia descer do carro também, larguei os dois lá na porta do quarto lá ainda, levei até a porta do quarto ainda, deixei e fui embora, provavelmente não conseguia fazer o serviço no motel também. Meu, essa de motel é complicado, né? Vixe, não, daí me larguei lá e fui embora. Eu acho que tem algumas entregas também inusitadas, né, já cheguei a ir num sex shop, vamos dizer assim, cheguei lá, retirei a encomenda, não fazia ideia, tava meio que chovendo, né? Eu fui sair, molhou o pacote, né, e pra chegar no cliente com esse pacote molhado e foi a hora que eu voltei, pedi pro cara, né, pra ele trocar a embalagem, ele falou que não podia, beleza, dei prosseguimento, quando eu cheguei na casa do cliente, ele, ué, mas por que tá assim? então cara, deu uma molhada, pedi pra trocar lá, ele, sério? Ele, sério, eu achei que você ia usar, pô, eu olhei pra cara dele assim, ué, eu não sei nem o que que é. Segundo as intenções, entendeu? É, é muita, é só histórias, né, histórias que o povo conta, vamos dizer assim. Ó, os novatos só se ferram na Uber, quando começa, né, assim, a gente nunca sabe o que pode, o que não pode, né? Aí tocou pra mim uma viagem, eu tava no Ordo Florestal, 16 quilômetros. Pra ir buscar o passageiro. Pra ir buscar o passageiro. aí eu vi, era Serra da Cantareira, né, aí eu falei, opa, vou encontrar um artista assim, né, famoso, né, deve ser algum, um pessoal do povo e tal, aí cheguei lá, uma mansão, né, falei, opa, pô, me dá bem, né? E mora muita gente. 16 quilômetros pra buscar o passageiro. É, novata, novata, né, novata, por isso que eu fiz no canal, pra ajudar os novatos no quebra-cara. Aí abre lá o portão, aí sai um casal, todo humilde assim, ai, nossa, você conseguiu chegar, que a maioria cancela, não vem, né? Óbvio, né, burra. 16 quilômetros. É, então, sabe o que é isso? Começaram a conversa. É que a irmã dela faz aniversário, nós compramos um presente pra, pra dar, mas será que você leva? Eu falei, ai, eu tenho que ser, né? Só um presente? É um fogão. Nossa! Mas, ó, não liga não, o fogão é novo, tá na caixa, né? E eu no Onix. Aí eu pensei nos 16 quilômetros que eu subi, falei, ah, vou fazer a boa ação do dia, né? Aí abaixei lá o banco, tirei o tampão. Perdeu 16 quilômetros. Aí ele foi junto, o homem. Aí sabe aonde que eu fui entregar o fogão? Na Brasilândia. Nossa senhora! Aí eu fui numa área de risco. Não tinha como voltar atrás, eu ia voltar batendo lata, né, como a gente fala, de... Aí eu fui pela boa ação mesmo, né? O que você e a sua esposa fariam se amanhã, por exemplo, fosse definido que o Uber está proibido no estado de São Paulo? Provavelmente eu tentaria não deixar chegar numa situação de proibição completa, né? Eu, antes disso, eu tentaria falar com vereadores, deputados, senadores, como eu já fiz, eu já fui pra Brasília, mas caso fosse proibido, não sei, muito provavelmente eu teria que ficar desempregado, ficar sem esse trabalho, né? Não diria desempregado, mas ficaria sem essa fonte de renda e sem... Eu teria que procurar um emprego. Eu voltaria ao mercado procurando um emprego, provavelmente na área de tecnologia, era o que eu faria. Meu canal no YouTube teria que fechar, porque meu canal no YouTube basicamente fala sobre motorista de aplicativo e se não existisse mais aplicativo, eu também não poderia ter essa renda. Todos os empreendimentos que eu fiz, comércios ou patrocínios, eu perderia também, porque não fazia mais sentido. Então, se o Uber fosse acabar-se no Brasil, eu seria drasticamente afetado por isso. Então, eu teria que mudar de ramo, provavelmente eu tentaria voltar pra minha área, que eu já tô afastado tem quatro anos, então seria bem difícil uma recolocação, ainda mais vivendo hoje a situação que o Brasil vive. O aplicativo veio, além de dar mobilidade pra população, ele veio socorrer essas pessoas que estavam desempregadas, esses pais de família, que sustentam suas casas e tudo mais. É difícil você pegar aí, hoje nós somos quase 300 mil aqui em São Paulo, você parar com isso da noite pro dia. Vai deixar de ter mobilidade pra São Paulo, vai deixar de circular o dinheiro dentro da cidade de São Paulo, porque, queira sim, queira não, esse público faz os dinheiros circularem dentro do município de São Paulo. Olha, eu sempre comento que se não fosse a Uber, eu não sei como estaria o país hoje. Porque a Uber, por causa da Uber, muitos desempregados se reinventaram, né? Como motoristas, depois como empreendedores, e aquece totalmente a economia. Vira e mexe, tem haters no meu canal, que colocam lá, fulano de tal, sai lá da boate da Rua Augusta e vai pra Casa Verde, de Uber, paga 14 reais. Aí o motorista vai gastar tanto de gasolina, tanto disso, tanto daquilo, manutenção, seguro, e o táxi gastaria 50, né? Que motorista do táxi que ganha mais. Falei, filho, quem que anda de táxi hoje com um valor de 50 reais, ainda mais saindo da Augusta pra Casa Verde? Ninguém. O pessoal tá acostumado agora a ter... Tem pessoas que falam, poxa, meu cartão vai estourar de Uber. Eu já gastei mais de mil reais. Eu sou uma passageira ouro da Uber. Eu adoro andar de Uber como passageira. Eu vejo cada coisa, sabe? Pra mim é até uma escola. Eu dou dicas pros motoristas, como passageira, ou às vezes fingem que não vi. Porque é muito prático. Então movimenta muito a economia. Eu acho que se tirar do Brasil é um retrocesso sem tamanho. Aliás, eu acho difícil tirar, porque vai prejudicar muito. Da mesma forma que eu criei a questão de empreender através dos aplicativos, eu tentaria criar de outra forma, outro meio de renda. Mas hoje é possível dizer que o aplicativo melhorou a sua vida ou não? Sim, sim, melhorou 100%. Porque não só na questão relativa de custo e benefício, né? Vamos dizer assim. Porque hoje os aplicativos pagam a gente semanalmente. Então chega de conta atrasada. E foi isso que a gente pensou primeiramente quando a gente viu os aplicativos, né? Então hoje os aplicativos estão dando mais que uma força, né? Então hoje os aplicativos estão dando mais que uma força, né?